Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um Guia Tento com Deus, na série Aprendendo com Mulheres da Bíblia. E hoje vamos para a segunda parte de um estudo, uma reflexão sobre a mulher samaritana. E uma mulher cuja história chegou até nós apenas adjetivada, a mulher de Samaria, e não substantivada, nós não sabemos o nome, mas isso não tem a menor importância. Porque esta mulher era conhecida do nosso Salvador. Isso é extraordinário. O Senhor nos conhece. Independente se as pessoas não nos conheçam, mas o Senhor nos conhece. E isso nos traz bastante reconforto, força e tranquilidade. Então, recapitulando um pouco, o Senhor estava de passagem por Samaria, e ali a mulher samaritana se aproximou, ele pediu água, puxou uma conversa, pediu água para ela, ela estranhou o fato de ele estar falando com ela, por ser mulher e por ser samaritana. Ele iniciou um diálogo, falou sobre a água da vida, e ele apresentou essa água, referindo-se a ele próprio, mas ela não entendeu muito bem inicialmente, eles continuaram dialogando, e em algum momento ela revelou ter algum conhecimento sobre a profecia. Esta história nós a encontramos no livro de João, no capítulo 4. Então, no versículo 25, lemos assim, fala da mulher samaritana, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. E nesse momento, esta mulher, que até se admirou pelo fato de Jesus ter dirigido a palavra, ouviu uma das declarações mais lindas que uma pessoa pode ouvir na sua vida. Versículo 26, então Jesus declarou, Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Até esse momento, esta mulher não tinha noção de quem estava falando com ela. Mas mesmo assim, o que nós podemos imaginar, essa cena, e o que aconteceu em seguida? Versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. Um detalhe muito interessante, que eu gostaria de chamar a atenção, é que diz, aqui no versículo 28, diz que ela, deixando o seu cântaro, Obviamente que, para ela se dirigir até a cidade com aquele cântaro, seria algo mais dificultoso, ela levaria mais tempo. Então esse cântaro, ali, literalmente, representa, ou representava um peso. Mas ela se livrou desse peso, porque essa mulher não pôde se conter. Olha que coisa maravilhosa, essa mulher não pôde se conter. Ela ficou tão impressionada, tão maravilhada, Eu diria até, tão feliz, que não pôde se conter. Ela teve que fazer uma espécie de propaganda. Esta mulher conduziu pessoas a Cristo. Ela foi tocada, ela se sentiu livre, leve, e saiu a anunciar. Ela atiçou a curiosidade daqueles homens. E, o que eu gostaria de trazer para a reflexão e para que nós pensemos, Quais têm sido os nossos pesos? Muitas coisas podem se transformar em peso, Que nos impedem de caminharmos livres E fazer o trabalho de Deus E viver de forma mais leve. Então, aqui, o peso físico era o cântaro. Mas a gente pode transpor isso Para um peso psicológico, espiritual, De relacionamento, enfim, não há limites. Então, esta mulher Se livrou deste peso E pôs-se a anunciar O Cristo. Olha que Essa história é magnífica. Essas pessoas Levadas pela propaganda, de uma certa maneira, Desta mulher de Samaria Foram até o Senhor. E o que não estava previsto no roteiro Aconteceu. Ou seja, eles convidaram E Jesus passou dois dias em Samaria. Eles foram até lá por conta do testemunho dela. Mas, obviamente, que depois Ao ter esse contato mais próximo com o mestre Eles se firmaram No mestre. E nós vemos no versículo 42 de João 4 Agora cremos Não somente por causa do que você disse Pois nós mesmos o ouvimos E sabemos que este é realmente O salvador do mundo. Minha irmã, meu irmão Em nome de Jesus A minha oração É que O Senhor Com o seu poder Nos livre De todo o peso De tudo aquilo que nos impede Que nos retarda Que nos atrasa Para Termos uma vida melhor Para fazermos o trabalho de Deus Qualquer que seja este peso E pelo poder do Senhor Ele nos ajude A nos livrarmos deste peso Nos tornarmos Pessoas 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 Livres Pessoas Que Com Amor Autoridade E leveza Concedida pelo Senhor Poderão sair A anunciar O Cristo E aquilo que Ele Fez E faz Nas nossas vidas Que nós Permaneçamos Firmes Inabalados Aguardando a volta do Senhor Que um dia Que um dia Que dá para o Senhor Amém Eu mudei aqui as flores Não sei se Aí filha Bora Só vê se o Eu encaptei o microfone Bem aqui Olha Só vê se o som Ficou Ah Eu vou dar logo